Ó, atenção, a operação agora pra prender integrante de torcidas organizadas. Matheus Oliveira tá acompanhando tudo neste momento e vai trazer os detalhes pra gente. Matheus, é com você. Exatamente, Manu. O Grupo de Proteção ao Torcedor aqui da Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC, da Polícia Civil, realiza neste momento essa operação que foi batizada de reincidentes. São cumpridos nove mandados judiciais, sendo quatro mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Os alvos são membros de uma torcida organizada do Vila Nova, a Esquadrão Vila Novense. Mais especificamente, um grupo que se auto-intitula Turma do Pocoyo. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre o motivo dessa operação e o que esses criminosos vinham fazendo é o delegado Samuel Moura, que está à frente desse caso. Delegado, qual é o crime que estão sendo os crimes investigados contra esses integrantes dessa organização? A gente sabe que parece que tem emboscadas envolvendo contra outros torcedores. Bom dia. Bom dia. As investigações iniciaram no dia 20 agora de julho, a partir do momento que um casal que voltava do jogo do Goiás, já na porta de sua casa, no setor Parque Amazônia, foi emboscado por quatro indivíduos em um veículo. Conforme as imagens, eles descem do veículo, abordam esse casal com emprego de arma de fogo, passam a espancar o rapaz e tiram a roupa da moça que fica com roupas íntimas, roubam os celulares, cartões de crédito. Então foi uma ação realmente de roubo, né? Após isso, ostentam as roupas do Goiás nas redes sociais pra mostrar força. Esse grupo, um deles, que é o Luiz Gabriel, o Vuc Pocoyo, que é o chefe do grupo, ele já foi preso pelo Geprote, alguns meses atrás, por uma outra ação de emboscada, mas essa ação foi um pouco diferente. Foi, na verdade, se comportaram como uns 5x7 mesmo, né? Fazem a abordagem da vítima com arma de fogo, espanca, o rapaz teve várias lesões, então a gente fez uma rápida investigação e hoje foram cumpridos nove mandatos, sendo quatro prisões e cinco buscas. Agora, detalhe que o senhor chamou a atenção pra algo interessante, né? Porque a gente vê brigas de torcedor, às vezes eles marcam de se encontrar pelas redes sociais, só que dessa vez não, né? Eles estão agindo realmente como um 5x7, né? Roubam ali mesmo a mão armada. Exatamente. A gente pode observar que teve uma grande redução dessas ações de brigas de torcida aqui em Goiás. Há muito tempo a gente já não vê mais ataques a ônibus e tal. Só que tem alguns indivíduos que insistem, né? São indivíduos com ligação já com outros crimes, situações de trafo de drogas, roubo. Aí eles aproveitam, usam esse pano de fundo, mas na verdade eles têm outros objetivos, né? Os rapazes aí abordaram um casal que eles não conheciam, não haviam brigas entre eles anteriormente, então se comportam como, como o senhor falou, como verdadeiros criminosos, né? Obrigado, obrigado pela sua participação. A gente tem que voltar para os estúdios. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, viu, Manu? Trazendo tudo sobre essa operação e, claro, o decorrer de toda a programação da Record. Eu volto com você. Combinado, Matheus, qualquer novidade pode nos chamar aqui. A notícia ao vivo tem sempre prioridade na tela da Record. Desde já eu agradeço ao delegado aí pela participação conosco.